A Francana recebeu aí nos seus domínios, lá no seu CT na sede, né? Hoje que é lá no Rosembois, a equipe de medicina da Unifran para fazer aí testes físicos com os atletas e uma série de avaliações também que complementam o trabalho já realizado pela equipe médica e técnica também da Veterana que trabalhará esse ano de 2023. Portanto, uma parceria muito bacana da Veterana com a Unifran, a Universidade de Franca fazendo os estudantes de medicina aí fazerem um trabalho muito bacana com os profissionais que vão atuar pela Veterana nesse ano de 2023. Todo o departamento médico, alunos do quarto ano, marcando presença hoje, portanto, nesse evento importantíssimo. Parabéns aí à federação, à Unifran, parabéns também à Francana por essa parceria muito bacana que soma demais, né, Samuel? Com certeza, né? Você tem aí, é claro, que buscar parcerias para fazer, para dar estrutura para o clube, principalmente se tratando do clube do interior. A gente sabe das dificuldades, né? Inclusive, quando o Vantulil aqui, nesse estúdio, teve e disse que essa é a melhor estrutura que ele já acompanhou nas passagens que esteve quando como técnico e quando esteve aqui acompanhando a Veterana também nas temporadas anteriores. Se eu Experimente da Ministra, o que você tem que fazer, E aí, o que você vai fazer?